Eu sou o pai, verdade é verdadeira no lie De Lisboa até a Xangai, e de Maputo até o Havaí Então sai, do meu caminho se não cai A minha pedalada é demais, lá com tá rompendo vocês Eu to te numa boa, mas a minha life é algo que vos magoa Tô no sipping com a minha patroa, não tenho culpa se survo desde a toa Pra mim eles vão no ala, ala, ou a comandar com a generala, ala Vocês podem falar, mas batem fala, fala E são os verdadeiros, mano, ala, brebam, brebam Ninguém me fala, fala, eu tô aqui no top e você lala, lala A minha pulsidade é tipo bala, bala Em terra a concorrência numa bala Brebam, brebam Tic-tac, tic-tic, chegou a hora da bancar no number one seat Feita costumida, boss, I'm killing this shit Agora é benga atrás de benga e tá posito Boom, 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 boom Tip dinamite, ey Eu to no pico, 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 pico Menos disso não admito, mit, mit, mit To acima do limite, mit, mit, mit Eu to ti numa boa Mas a minha life é algo que vos magoa Tô no sifin com a minha patroa Não tenho culpa, se isso vos deixe à toa Pra mim eles vão no ala, ala Vou acomandar com a generala, ala Vocês podem falar, mas batem fala, ala Que são os verdadeiros, mano, ala Brebam, brebam Ninguém me fala, wala Eu tô aqui no top e você lala, lala A minha blues e daré tipo bala, bala E interro a concorrência, não má bala Brebam, brebam Mixing a mid, ey 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 Obrigado.